Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente faz pra criar um menu como esse aqui, tá? Com coleção, uma coleção principal e dentro dela subcoleções, tá? A coleção pet, cachorros, coelhos, gatos e hamsters. E além disso eu vou ensinar vocês a como puxar uma coleção e listar ela aqui dentro da home, tá? Listar uma lista, listar uma lista e puxar uma lista de produto pra ser exibida dentro da página principal da sua loja, tá? Vem comigo que eu vou te mostrar depois da vinheta. Bom, eu tô aqui na nossa loja, a loja tá totalmente crua, tá? É a estrutura do tema White House e são três pontos que eu já mostrei no início pra vocês. A gente vai ter um menu aqui com uma categoria e dentro dela subcategorias. Esse é um ponto importante. O outro a gente vai conseguir listar aqui nas coleções os produtos que a gente quer. E por fim, ter, no caso a gente não vai montar a loja, mas ter essa parte de coleções organizada pra ajudar vocês venderem aí no Google Merchant e também ajudar a ser aprovado, né? Tem toda essa questão aí que faz a diferença. Então vamos lá pra nossa lista de produtos que a gente agora vai trabalhar em cima disso, tá? Eu tenho aqui quatro produtos cadastrados, todos eles do nicho de pet, uma cama pra gato, uma mala pra levar hamster pra viajar, uma manta pra viajar com o cachorro no carro, sem sujar o carro, e um tipo de toca de coelho, um túnel lá pro coelho brincar, tá? São esses quatro aqui. Cada um desses tipos aqui de pet, gato, hamster, cachorro e coelho vai ser uma categoria, né? Eu pensei a lógica dessa maneira, mas no caso de vocês aí tem que pensar logicamente, tá? Sempre como que vocês vão subdividir essas categorias pra isso ficar fácil pro cliente usar. Eu gosto sempre de usar casos, por exemplo, como marketplaces, por exemplo, americanos, que eles separam por eletrodomésticos, aí dentro de eletrodomésticos tem os tipos de eletrodomésticos que eles vão ter lá dentro, mas vocês podem, por exemplo, dividir por áreas da casa, sei lá, cozinha, enfim. Depende muito do que você tá vendendo, do público que você tá vendendo, mas é importante sempre que isso fique o mais organizado possível pra essa pessoa conseguir chegar até o produto com poucos cliques, tá? No nosso exemplo aqui vai ser um pra cada tipo de pet e todos esses vão estar dentro da coleção pet, tá? A ideia é que essa loja com o tempo vai virando uma loja genérica, mas a gente vai criando esses, esses, essa organização à medida dos vídeos que a gente for fazendo aqui, tá? Então, vamos lá. O primeiro passo que eu vou fazer é a gente criar essas coleções, tá? Então eu vou vir aqui em coleções, vou criar uma coleção, vou dar o primeiro nome aqui de gatos, e aí a gente tem a opção aqui de uma coleção ser manual ou automatizada. Eu geralmente, como eu não tenho, eu não tenho loja, né? Eu trabalho criando design pra loja, eu não faço muito trabalho de cadastro, importação de produto, tá? É, mas em geral, se você for cadastrar produtos individualmente, pouco a pouco, dá pra ser manual, que aí, como funciona no manual? Você adiciona o produto e você vai lá dentro do produto e marca qual é a coleção dele. No automatizado, você pode, por exemplo, dizer que todos os produtos que tem uma tag igual a gatos vai pra categoria automaticamente. Aí quando você usa o programa pra puxar produto em lote do AliExpress, ou seja lá de onde for, você tagueia esse produto e ele já entra na coleção, tá? Então, essa é uma das opções. No nosso caso, vai ser manual mesmo. Não vou entrar muito em detalhes desse automatizado. Isso aí talvez vire papo pro próximo vídeo. Se você tiver interesse nesse vídeo, deixa aí na descrição do vídeo, no comentário, que a gente troca essa ideia, tá? Então, eu vou criar aqui a coleção gatos, vou botar manual. Eu não tenho uma imagem de coleção, não faz sentido eu botar isso agora, porque a gente vai desenvolver o design depois. E a descrição ajuda, você pode dizer, essa, tudo que você precisa pro seu gato. Ou acessórios que você precisa pro seu gato. É uma descrição breve do que é a coleção, tá? Poderia ser até uma frase maior aqui. Então, vamos seguir. É uma coleção padrão. Eu vou salvar. E eu vou repetir esse processo pra todas as outras coleções, tá? Vou criar outra coleção, cachorros. E pronto. A gente criou essas coleções aí, que são as subcoleções. Só que elas vão estar dentro de uma outra coleção, que é a coleção patch. Tá, vou salvar aqui. E pronto. A gente já tem aqui as coleções definidas. A gente vai em produtos agora, a gente consegue definir a coleção de cada produto de duas formas, tá? Posso vir aqui em cama de gato. E marcar aqui que ele é da coleção gatos e pet. E salvar. Essa é uma das formas. E a outra forma que eu tenho, eu vou em produtos. Aí eu marco aqui, o mala de viagem de hamster. Coloco aqui, adicionar nas coleções. E marco hamsters e pets. Tá? Aí fica a critério de vocês, o que vocês acham mais prático, tá? Eu vou botar aqui cachorros e pets e vou repetir o processo pra coelhos. Marcar coelhos e pets. Tá? Então, a primeira parte já tá pronta. Então, se eu quiser agora, por exemplo, eu venho aqui e vou recarregar essa página. Se eu quiser vir aqui e puxar uma coleção aqui pro meio, pra essas features. Eu venho aqui na feature que eu quero utilizar, ó. Featured collection. E vou alterar aqui a coleção pra pet. Vou selecionar. Então, automaticamente, aparece aqui pra mim os produtos que estão dentro dessa coleção. Eu tenho quatro produtos. Se eu tivesse mais, ia ser um carrossel, ia ter um botão aqui do lado que eu ia navegar pela coleção. E aqui dentro da feature collection, eu posso escolher o título pro topo, que eu já tinha deixado pronto. Que é produtos pra pets. Quantos produtos vão ser mostrados aqui dentro? No caso, 12. Até 12 produtos. E o layout é vertical. Ele poderia ser horizontal. E colagem. Eu prefiro que seja esse vertical com o slider. E isso varia de tema, tá? Isso aqui é o warehouse e os outros temas vão se comportar de outras formas. Stack products on desktop. Isso aqui eu não sei exatamente o que que é. Ah, tá. Mostrar o botão de compra. Eu não acho legal isso aqui pra produtos que tem variantes. Então, não acho interessante. E nesse caso aqui, ele tá em inglês, né? Quando isso acontece, você tem que traduzir o botão lá no tradutor do tema. Tá? E tem essa parte de tradução do tema aqui no outro vídeo, que eu vou deixar o card na descrição e vai aparecer algum ponto aí da tela. E eu posso colocar aqui, ó, URL Collections Patch. Ou seja, se a pessoa quiser clicar aqui em ver todos, ela cai na coleção Patch e vê todos os produtos. E configurações do tema, eu posso colocar aqui em ver todos os produtos. E configurações do tema, posso colocar pra aparecer uma tagzinha de desconto. Pra ter esse lance da imagem secundária quando passo o mouse. Posso colocar aqui proporção da imagem. Eu gosto de colocar ou a natural, que eu acho que é a mais interessante. E em alguns casos é um pra um, fica quadrado, mas fica um pouquinho menor, depende do tema. E esse Show Vendor é mostrar o nome do vendedor. No caso aqui, não quero mostrar o nome da minha loja ali. O Vendor, se eu não me engano, ele puxa o nome da marca do produto. E tem como você configurar aqui a posição do preço do produto, tá? Eu quero que ele apareça depois do nome do produto. Dá pra colocar aqui pra aparecer aquelas opções de cor. Quando a pessoa quer ver a variação de cor. Isso, acho que isso vale a pena pro caso de você deixar habilitado o botão pra pessoa comprar. Sabe? Mas, sei lá, acho que não faz muito sentido pro nosso formato aqui. Vou mostrar isso em outros vídeos. Acho importante deixar mais enxuto. E colocar aqui as tagzinhas de classificação lá de review. No caso, a gente não tem ainda, então vou deixar desmarcado. E mostrar a quantidade do produto em estoque eu não quero. Então, vou salvar. Eu tenho essas opções aqui. Toda vez que você for inserir a feature de collection no seu tema, você pode vir aqui e configurar o que você vai usar dela aqui dentro. Uns temas vão ser iguais a esse que eu mostrei. Outros vão ter mais recursos, outros vão ter menos. Vale a pena vocês fuçarem. Sabendo onde fica, agora fica um pouco mais fácil. Então, o primeiro ponto é isso aqui. A gente consegue, colocando os produtos em coleções, a gente consegue puxar eles pra nossa página e deixar essa página mais organizada. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente quer adicionar o menu aqui. E essa talvez seja a parte aí um pouco mais interessante pra quem tem uma loja com muitos produtos e precisa organizar isso no menu de uma maneira bem lógica. Então, pra isso acontecer, eu já tenho as coleções criadas, os produtos nas coleções. Eu venho em loja virtual, navegação. E no meu caso aqui, eu tenho o menu principal e o rodapé. O menu principal que eu vou usar no topo, o rodapé que é o menu que tá lá embaixo. Vocês podem ter outros aí, eu posso adicionar o menu do zero. Eu vou vir aqui no menu principal e a gente vai adicionar o item. Vou clicar aqui e vai abrir essa caixa no canto direito. E eu vou vir aqui em link, collections e vou colocar a coleção patch. Eu vou listar todas as coleções que eu tenho aqui agora. Cachorros. Vou adicionar uma por uma. Coelhos. Gatos e hamsters. Vou salvar pra gente já ter isso guardado aqui. E agora o trabalho que a gente vai ter é de organizar, colocar uma coleção como uma subcoleção, por exemplo, aqui de patch. Então, vocês vão ver que aqui no canto, ó, tem seis bolinhas em cada coleção. Essas bolinhas, elas servem pra gente clicar e poder arrastar, tá? A gente pode tanto mudar de posição, pra colocar aí na ordem que fizer sentido pra gente, quanto arrastar um pouquinho pro lado aqui, ó, embaixo de patch, e dizer que essa coleção cachorros é uma subcoleção de patch. Ela vai entrar aqui dentro da coleção patch. E a gente repete isso pros outros, tá? E vou salvar. Então, automaticamente eu tenho aqui a coleção patch, que dentro dela tem cachorros, coelhos, gatos e hamsters. E agora o trabalho é muito simples. Eu vou simplesmente vir aqui na home, no reader, e vou marcar aqui, já tava até o menu principal, mas eu vou selecionar ele de novo, que ele vai aparecer aqui, tá? Então a gente já tem aqui uma coleção, que quando a gente passa o cursor do mouse, ela exibe outras coleções que estão dentro dela, coleções filhas, né? Coleções que fazem parte da coleção principal. Ah, Roberto, eu quero além de patch, colocar outras coleções do lado. Aí se você tiver outras coleções, é só adicionar aqui e deixar aqui embaixo, tá? Vou repetir uma coleção aqui, só pra ficar claro. Vou botar aqui todas as coleções. Vou chamar de produtos. Todos os produtos. Todos os produtos. Tá? Então, tá aqui, como a coleção mãe, assim como o patch, é uma coleção mãe aqui. Vou recarregar minha página, e automaticamente a gente vai ter exibido aqui todos os produtos, tá vendo? Então é isso. O vídeo de hoje, a ideia era a gente realmente mostrar esse ponto aqui. Espero que tenha ficado claro pra vocês. E se tiver alguma dúvida, não deixe de deixar nos comentários. Mas acima de tudo, não deixe de se inscrever no canal, pra você ficar por dentro de tudo que está acontecendo, acontecendo de tudo que a gente está postando. E não deixe de deixar o seu like, porque isso ajuda muito a gente se sentir motivado a continuar criando conteúdo. Até a próxima.